E aí galera, bem-vindo ao canal, vamos ver aqui a anúncia do Flamengo, a inauguração do Museu do Flamengo e também os comentários da SPN a respeito e análise do desempenho do Flamengo contra a Olimpia e a preparação para o jogo contra o Coiabá, que será domingo, às 8 horas da noite para ele acompanhar brasileiro Se é novo por aqui, por favor, não esquece de deixar o like e acesse o meu canal, vai ajudar bastante Gratis SPN, o link está aqui na descrição, vamos por ver Passado, já está integrado, treinando com a equipe, vamos para frente, temos vários desafios pela frente a partir de agora Saiu uma notícia hoje, deve saber, deve saber mais que a gente, na bola de Portugal, dizendo que o Benfica está vendendo um dos seus índios justamente na posição do Pedro, vai estar interessado em contratar o Pedro, você que vende o Pedro, se vende, em que situação tem interesse, não tem interesse de vender o Pedro, porque a torcida do Flamengo, nesse momento, você sabe sabe que é futebol, o Pedro é um dos jogadores que é ídolo da posição Tá, eu vou responder mais essa pergunta, mas pediria para a partir de agora a gente falar de museu, que é a razão pela qual nós estamos aqui, tá certo? Então assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples, basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida, vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador, um bom contrato para ele que eles tiram ele do Pedro do Flamengo, simples assim Mas não se opôs, hein? Mas não se opôs, hein? E aí, hein? Ficou até um silêncio aqui Ficou até um silêncio Ele não falou de jeito nenhum, o Pedro não sai do Flamengo, a gente não quer liberar o Pedro de jeito nenhum Não sai agora Não sai agora, ele falou, se quiser Que é o prático A multa é impagável, né? Não, a multa é muito mais complicada para o mercado nacional que era um mecanismo de bloqueio do Flamengo para não reforçar rivais diretos do que exatamente para o mercado internacional Quanto que é? Eu acho que ultrapassa bastante, assim, a casa dos 100 milhões Convertido para reais Tem milhões de reais? É, ultrapassa bastante E acho que hoje especula-se que o Pedro seja um jogador de 20, 25 milhões de euros Então não vai variar para menos que isso O que eu acho é que quando o Landinho vira e fala Vamos lá, compreensível também Desde ontem o Flamengo está sinalizando que o discurso é de página virada Acho muito... Acho muito ousado a gente palpitar que o Landinho fala mais do que isso Até porque ele não estava aqui, ele participa só da reunião da definição da permanência de São Paulo De maneira virtual, que ele estava nos Estados Unidos E aí falando sobre o Pedro A multa está aí, se pagar leva Acho que é precipitado tirar a conclusão É isso aqui mesmo? Isso é para o mercado nacional Lembra quando teve aquela situação do Palmeiras? Sim, sim, sim A multa era exorbitante justamente Não é uma multa para ser paga É uma multa muito mais para você criar um mecanismo de não reforçar um rival direto Gente, são 100 milhões de reais ou 100 milhões de euros? Não, 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 isso é para o mercado nacional 100 milhões de euros para o mercado nacional? Onde é que ele paga? Não existe Era o bloqueio que a gente comentava no início do ano passado da negociação com o Palmeiras Mas eu acho que o Landinho não tinha muito o que falar E não sei se é precipitado também em tentar interpretar Aí, estamos falando daquela de 300 milhões É bem para lá de 100 que você é valor, hein? Mas aí, Zé, você entende que isso aí não é o valor de mercado? Ah, mas eu acho que nesse momento... 60 milhões de euros, com a idade que ele tem... Não, 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 e o Benfica não tem essa bala O Benfica não tem essa bala Gente, isso não é o valor de mercado Outra coisa, você vai cobrar isso aí se fosse a multa do Arrascaeta A multa do Pedro... Vinícius Júnior foi 45 Mas o que ele fala diferente disso? Pois bem O que ele fala diferente disso? Eu vou falar, tem a multa, tem a multa ali, vamos pagar O que ele fala diferente disso? Não vai sair pela multa, né? Não, eu acho que é muito mais algo do... Vamos virar a página? 60 Se chega uma proposta para o Flamengo hoje de 20 milhões de euros Eu acho que o Flamengo... 5, 30 Cogita Qual foi a oferta do time da Arábia? Eu acho que isso aí, não foi Não, não era não Era um valor muito abaixo para o Flamengo Um valor muito vantajoso de vencimentos para o Pedro O que eu acho, Willian, é o seguinte Muitas vezes a complicação... Por exemplo, o caso do Arrascaeta O Arrascaeta nunca sinalizou que gostaria de sair do Flamengo Ele já recebeu muitas propostas vantajosas Hoje, se um clube chega, não com 60 milhões de euros Mas com valor vantajoso para o Flamengo Eu acho que o Pedro pensaria em deixar Está muito claro que o ambiente Para o Pedro no Flamengo Não é dos mais confortáveis Né? Sim O treinador atual é um cara que não tem um diálogo no dia a dia O treinador atual não foi exatamente na visão do Pedro Alguém que saiu em defesa dele na discussão do soco Saiu em defesa dos dois Saiu em defesa do grupo Ontem foi meio evasivo Ontem tentou virar a página Então assim, imaginar uma saída do Pedro Não é que ninguém está falando que ele vai sair Querendo vender Tem que ter crise Tira os jogadores Vazia o elenco do Flamengo Mas a gente precisa entender o contexto Não acho que sairia pela multa Mas o que o Landinho ia falar diferente disso ali? Entendeu? É, não tem muito como fugir A única coisa que ele poderia falar É, olha Não temos interesse em se fazer do Pedro Ele está integrado Ele é nosso jogador A gente não tem interesse em se fazer do Pedro A única coisa O único porém ali Que aí daria a entender Mas também Se ele fala Vamos combinar Se ele fala isso Aí o que a gente ia falar aqui? Depende, né, Landinho? Se vier pagar a multa e tal Não tem o que fazer Aí a gente ia dar um outro contraponto aqui Então não tem pra onde correr Não tem pra onde correr Acho que chegando a uma proposta vantajosa E o jogador não estando confortável No ambiente de Flamengo É difícil imaginar que não pode ter negociação Mas o cenário de momento é o que o Landinho falou O Pedro está aí relacionado Domingo em frente e domingo tem jogo E acho difícil imaginar que ele poderia falar alguma coisa Na contramão do que falaram ontem no Maracanã, né? Acho que é muito mais Vamos estancar aqui a sangria e virar a página É Vamos ver se vai virar a página mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver se essa proposta existe mesmo Benfica não tem grana pra pagar essa bala toda Benfica pagou alto no Cebolinha Já foi também Acho que era na casa dos 20 e tal Por aí Acho que isso o Benfica pode fazer ser 20, 25 no Pedro Acho que o Benfica Acho que já é muito até, hein? Talvez pela idade dele Mas o Benfica Quando o Jesus chegou no Benfica Pegou lá, né? Amiguinho do presidente O cara deu um cheque em branco ali Gastou, torrou uma baita grana Zico está na coletiva? Será que ele vai ser perguntado sobre o Pedro? Vamos lá, vai Maldoso pra cacete você, né? Viu que o fone tá ruim, tira da indústria Também acho Parando o seu microfone, desorganizando Pagado, tem dinheiro pra cacete Tá de bem com a vida o Galo, hein? Esse tá de bem com a vida Esse tá de bem com a vida Sentindo importante pra cacete Pessoal tá ajustando lá, tá vendo? Pessoal tá ajustando lá E tá naquela conversa informal Antes de começar a coletiva Esse foi jogador de bola, viu? Esse foi jogador de bola Esse foi jogador de bola O Bulbo era Flamengo por causa do Zico, né? Zico, Zico também foi o primeiro Era o camisa 10 na seleção Verdade seu nome quase foi Arthur? Não, não, é mentira Meu nome era ser Diego Por quê? Por causa do Zorro Mas caralho Achei que tu ia meter um Miguel de Maradona Que ele já jogava Que tu já era bem grandinho Não, mas isso aconteceu Minha mãe, né? O Dias Pernal Ela ia botar Diego Aí eu botei Diego no nome do meu filho Como ela mudou em cima do Adoro Rodrigo Que é o Cid Vamos pro Zico Ainda bem que não foi o tonto É melhor o Zico É melhor o Zico falando Vamos lá Ver tudo isso que está acontecendo Principalmente Depois do esforço grande que foi feito E tem sido feito pelo patrimônio histórico E eu sempre estive do lado deles Em relação A criação do museu Uns 10 anos atrás Mais ou menos Na época da Copa do Mundo Eu estive aqui Nesse mesmo espaço Se não me engano Era Era um local que o patrocinador Estava fazendo eventos aqui Adidas E o Saboia E o Daniel Que eram Daqui do patrimônio histórico Eles me levaram num container E a chegar lá no container Eu vi Diversos troféus Que Que a gente tinha Suado tanto pra disputar Largados no chão Troféus De momentos importantes E eu me deprimi muito com aquilo Com aquele momento Um visual difícil da gente acreditar E conversamos nós três Que era Não entendia porque que o Flamengo não Pela sua história linda Por tantos atletas De diversas modalidades Que Que fizeram história nesse clube Tinha a felicidade de viajar pelo mundo De conhecer diversos museus E Ver que o Flamengo não tinha um Então Me prontifiquei a qualquer iniciativa que eles quisessem Ajudar de todas as maneiras Inclusive com a diretoria E algumas diretorias vieram passando Até chegou o Diniz Que Deus o tenha Um cara Que eu adorava E que tinha uma relação muito forte com ele Ele Conseguiu colocar pra frente Essa Essa iniciativa Esse projeto Estive lá com o Marcelo Da Mude Uma reunião grande Uns cinco, seis anos atrás Pra que ele Pudesse contar comigo Nessa organização E hoje ver tudo isso Sendo concretizado Eu acho que é É uma É um grande presente Que o torcedor rubro-negro Não só do futebol É lógico que o futebol tem uma repercussão Maior Mas É de todos os atletas É uma É uma gratidão A todos os atletas Professores Treinadores Que Que ajudaram É A esses atletas A conseguir Contar uma história bonita Que eu tenho certeza Que o torcedor rubro-negro Vai se orgulhar muito Toda vez que ele passar por aqui Vai se emocionar também Porque Foram momentos Grandiosos E eu É Agradeço a Deus De ter Pô De ter vivido aqui Vinte anos E Me Ter Tido a felicidade De De poder passar por esses Grandes momentos Da Da história do clube Na minha modalidade Que é o futebol E assistir também Outras modalidades Né Como basquete Como remo Como vôlei Ter atletismo Ter conhecido Grandes atletas Dessas modalidades Ginástica Enfim A gente se encontrava Sempre por aqui Natação Fazer minha recuperação Na piscina Então Eu acho que o Flamengo Merecia E precisava contar Essa história Para o seu torcedor E todos aqueles Que de alguma forma Ajudaram Para que hoje Se tornasse uma realidade Meus parabéns E o meu agradecimento Também Em nome de De todos os ex-atletas Da história Do segundo clube Todos eles Têm uma Tem uma Uma situação Diferente Né É lógico Que Por ser O Principal Título Da Da história Nossa Aquela parte Lá do Japão E da maneira Como foi Contado Até A história De quadrinhos Do famoso Mangá Lá do Japão Então A gente que conhece Também A importância Do mangá Lá Deu um toque Especial Te juro Que Que arrepia Um pouco Para nós Passamos Tudo Por Tudo aquilo E Ter Conseguido Aquele grande Feito Né Mas Eu acho Que Só o fato De você Ver uma Camisa Do meu Ídolo Lá Pendurada Ver A história De Atletas De outras Modalidades Que eu conheci É Gratificante Demais E aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo O que vocês acharam Dos comentários Do Zico E também Sobre Essa Grande estrutura Que é o Museu do Flamengo Que vai atrair tanta gente E vai também aumentar O faturamento do Flamengo Se é novo por aqui Por favor Não esqueça Deixar o like Acesso Vai ajudar bastante É Crédito O link Vai ter na descrição Valeu